Olá, seja bem-vindo ao Rádio Intensivo, meu nome é Diego Gomiera, sou professor de Radiologia e nesse vídeo eu vou apresentar a vocês a maneira mais simples e objetiva de se identificar o apêndice secal na tomografia computadorizada e principalmente caracterizar os achados da apêndice teaguda. Então vamos partir de um exame normal que a gente seja capaz de identificar a morfologia do apêndice no seu aspecto normal. E a partir desses aspectos de normalidade, eu vou trazer um caso para vocês de apendicite aguda. Então essa é uma tomografia computadorizada do abdômen total na fase pré-contraste. Então a melhor maneira de se identificar a anatomia seccional do abdômen na tomografia é a partir de uma janela de partes moles, o plano axial no sentido crânio-caudal, então de cima para baixo. Então aqui eu tenho a transição tóraico-abdominal, uma região das bases pulmonares direita e esquerda, a região anterior, aqui eu tenho o externo, a região posterior, aqui eu tenho o corpo vertebral. Então eu já observo aqui com densidade de partes moles a região cardíaca, vou descendo o meu exame, coração, aqui eu já estou mergulhando na região abdominal, então eu já consigo observar aqui os pilares diafragmáticos, direito e esquerdo, e aqui já o parênquima hepático. Além disso, eu observo a topografia do estômago com nível hidroaéreo, baço, que o diafragma associado a uma gordura abdominal. Então eu vou descendo mais, vou descendo, baço, já consigo identificar aqui as adrenais, direita e esquerda, e o polo superior do rim direito e o polo superior do rim esquerdo. Na topografia do hipocondrio direito, a gente observa a vesícula biliar com conteúdo hipodenso. Aqui eu observo ainda o pâncreas. E o que me chama a atenção, para a gente poder identificar o apêndice secal, é a gente observar o intestino grosso. Então aqui eu tenho o cólon transverso, a flexura hepática, cólon ascendente, cólon descendente. Olha aqui, ó. Cólon ascendente. Aqui eu tenho a observância. O delgado, ele está centralizado e está colabado. Tá bom? A gente não consegue caracterizar, a não ser a junção gastro-duodenal, que está aqui, ó. Ó, junção gastro-duodenal, ó. Aqui, o duodenal. E aí a partir disso, nós temos intestino delgado, né? O jejuno e o hílio, ó. Então aqui eu tenho a válvula hílio secal, ó. Observa. Tá? E aqui uma região do seco, tá? O seco que se encontra na topografia da fossa ilíaca direita, uma região retro-secal. A gente observa uma estrutura de calibre reduzido com interior gasoso que se projeta no fundo cego. Esse é o apêndice secal, ou apêndice vermiforme. E aqui, as características de normalidade do apêndice incluem um diâmetro menor do que 6 milímetros. Então aqui eu tenho 4.8 milímetros. Não existe borramento da gordura em seu entorno. Não existe borramento da gordura no seu entorno. E ele se apresenta com conteúdo gasoso. Esse é o aspecto de normalidade do apêndice. Bom, partindo dos critérios de normalidade, eu vou trazer pra vocês um caso de paciente com dor na fossa ilíaca direita, sinal de Bloomberg e Hovzing positivo, que é uma dor, a descompressão brusca no ponto de McBurn. Então aqui, já observa? A gente já vai direto ao ponto, mostrando a transição da válvula ilíaca secal, que eu tenho o seco fossa ilíaca direita, e eu já consigo caracterizar aqui uma imagem hiperatenuante, hiperdensa, sugestiva de pecalito ou apêndiculito, associado a um aumento do diâmetro do apêndice. e aqui, a gente consegue mensurar ele, está com 1.3 centímetros ou 13 milímetros. O ponto próximo médio de ar normalidade é de 0.6 milímetros. Além disso, ele não se encontra com conteúdo gasoso, e a gordura no seu entorno, ela se encontra borrada. Posso vir aqui, posso mensurar, menos 59HU de gordura, menos 88, e aqui uma gordura normal, menos 106. Então eu tenho um borramento da gordura periapendicular, além de alguns linfonodos regionais aumentados de tamanho. Então, a gente consegue fechar o diagnóstico de apêndicite aguda, principalmente com a tomografia computadorizada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo.